Oiê, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer então mais uma pintura com giz de cera em tecido. Lembrando, tecido tem que ser 100% algodão, você pode pintar qualquer coisa que seja 100% algodão. Camiseta, lençol, toalha, pano de prato, 100% algodão. Esse desenho, eu já passei para o pano aqui, usei um carbono de papel contínuo antigo, daquelas impressoras antigas que eu tinha. E eu guardei, passei para cá com ele, com esse carbono. O desenho vai estar na nossa comunidade aqui no YouTube e também nos comentários desse vídeo no Facebook. Tá bom? Já passei para cá, então vamos começar a pintura. Para você que nunca viu aqui a pintura, tem muita gente que já conhece. Eu gosto de fazer o fundo. Quando o fundo sempre uso vários tons, você pode usar um rosa mais claro, rosa mais escuro, apertar somente. E assim a gente vai fazendo o nosso fundo. Você pode fazer da parte de baixo ou da parte de cima e fica a teu critério. Use os tons que você quiser, vai brincando do jeito que você quiser nesse fundo aqui. Se é a primeira vez que você está fazendo, está vendo esse vídeo, eu te convido a assistir os nossos outros vídeos aqui no canal. Nós temos vários com essa mesma técnica, tá? E se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, porque nós vamos trazer aqui uma sequência de várias pinturas, tá? Ó, até agora eu fiz só num tom. Eu posso usar aqui, pegar um azul mais escuro e nessas partes aqui mais internas, ó, eu venho e realço, ó. Depois, com o desenho pronto, vocês vão notar que esse pequeno detalhe enriquece bastante, tá? Então eu gosto nessas partes internas aqui, dá uma enriquecida. Eu vou colocar mais do rosa mais distante, eu vou usar o marrom. Como uma sombra. Se você não viu aqui no canal, tem os figos que eu pintei. Se você gosta de frutas, dá uma olhada. No final do vídeo eu vou deixar a playlist de pintura, tá? Pra que você olhe. E espero que você faça muita arte. Vamos agora para o pêssego. Bom, vamos começar com o pêssego. E eu vou falar uma coisa pra vocês que eu sempre falo. Mais de três tons. Sempre use mais de três tons. Porque enriquece, faz com que o seu trabalho fique bem mais bonito, tá? Então, eu catei aqui, ó. Essas cores eu vou usando e vou falando. Primeiro eu vou começar pelo branco. Onde eu quero luz. Vamos supor que a luz venha de cima pra baixo, tá? De cima pra baixo. Então a luz vai me bater aqui. Sempre você precisa colocar luz e sombra, tá? Tudo é luz e sombra. É isso que vai enriquecer o seu trabalho. Então, já depositei aqui bastante branco. Ok? Eu vou catar, então, o amarelo. Eu tenho esse amarelo aqui. É um amarelo neon, tá? Tem uma certa marca aí que ela vem com esse neon. É bem legal. Mas se você não tiver, você pode ir com o outro. Eu vou circular bem perto aqui do meu branco. Eu vou circular com esse neon. Tá? Depois, um pouco mais distante, eu vou com o amarelo mesmo. Ó, notem a diferença de um pro outro, tá vendo? Posso pôr um pouco aqui. Um pouco lá. Ok. Eu vou pegar agora um pouco do rosa. Eu acho que eu vou pra esse rosa mais clarinho aqui. Ó. Misturando ele com o amarelo. Um pouco calmo, um pouco acolá. Tá? Já deu aquela casca bonita do pêssego, não deu? Depois, é um pouquinho mais, um pouco mais escuro. Pouca coisa. Tá? Já não entro tanto. Venho com o ocre. O amarelo ocre. Um é todo estojo que tem, viu, gente? Também são determinadas marcas. Tem uma marca, outra que tem. Então, notem que a gente só vai circulando com uma cor e outra, cor e outra. Vai jogando, né? Agora, eu venho com o laranja. Eu venho colocando e puxando pra dentro. E aqui, eu vou... Ó. Tentar sombrear. Essa parte aqui também, tá vendo? Onde tem o sombreado... É a parte... Agora, eu venho com o marrom. E misturo com esse laranja. Essa parte eu fiz e eu venho pra cá. Eu preciso de uma sombra aqui, tá? Pra deixar essa parte do pêssego saltada. Então, a minha sombra tá pra cá. Se você não conseguir, você pode ver essa parte saltada. Você pode colocar um pouquinho do branco. Clarenhar um pouco mais. Pra te dar mais claridade aqui. E trazer essa bundinha aqui do pêssego. Mais pra cima. Lembrando, tudo é luz e sombra. Então, é esse jogo que você... Fazendo esse jogo, é que você vai conseguir trazer... Pra cima. Colocar pra baixo. É bem interessante. Quando você pinta a tela... É no luz e sombra que você consegue fazer a mão, trazer... Principalmente quem pinta rosto, que é o meu caso, né? Quando a gente pinta rosto, quando a gente pinta... Então, às vezes, você perde a afeição da pessoa. Você fala, meu Deus! Como é que é? Por que que eu perdi? E você vai ver. É uma questão de luz e sombra. Ó, eu circulo, tá, gente? Eu vou circulando. Tá? Tô circulando. Aqui não. Aqui já foi mais pro risco mesmo. Mas aqui... É sempre... Nos movimentos circulares. A menos quando você está fazendo aqui... O contorno, tá? Essa parte do pêssego eu posso trazer até um pouquinho mais pra lá, né? Que ele tem, às vezes, esse corte. Posso vir com o rosa. E aí, quando eu coloco um pouco mais de rosa, mistura. Usando o rosa, como se eu estivesse usando o branco. Pra fazer aquela mistura. Esse cabinho aqui... Eu vou fazer com o marrom mais escuro. Do mesmo jeito que eu usei esse daí, eu posso pôr um pouco do branco numa determinada ponta, só pra me dar uma luz. Olha, às vezes, um pontinho. Olha a diferença. Um pontinho que você põe no risco. Com o branco, você já muda todo o negócio. Aqui, eu posso ver agora com o branco. E misturo tudo com esse branco. Eu já tenho o pêssego. Você pode escurecer um pouco mais. Aí, fica a teu critério, tá? E aí, fica a minha filha. Mas, elas são brancas. Então, eu vou fazer aqui, ó. O miolo com o amarelo. Aí, tenho esse outro amarelo. E tenho laranja. Eu usei três cores no miolo. Só tô depositando. Como a flor é branca, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o azul. E vou só contornar aqui, onde são as junções das pétalas, tá? E vou colocar do miolo pra fora. Ok? Então, miolo. Do miolo pra fora, eu dei o risquinho. Vou pegar agora, então, o branco. E vou depositar. Tem um aqui que deposita melhor. Esse aqui. Tem isso. Às vezes, o giz de ser, ele é duro. E ele não deposita tanto. Ó. Aqui, eu misturo com o azul que eu coloquei. Eu pego o azul que eu coloquei e circulo. Então, eu pego o azul. Depois, eu volto no azul. Porque, se você pegar uma rosa branca, ela não vai luzir só branco. Ela, você vai ver azul, você vai ver amarelo. Pronto. E a minha flor branca aqui, ó. Saiu. Eu posso colocar um pouquinho aqui no miolo também. Do marrom. E volta. Pintinho outro de preto pra enriquecer esse miolo, ó. Coloquei quatro. Tá vendo? Ó, distante aqui, ó. E a minha florzinha na céu. Aqui, eu vou usar um pouco do amarelo. No centro, eu vou pegar um tom de verde, circulo. Desce amarelo pra fora. Venho com outro tom de verde e venho de fora pra dentro. Aqui, como a folha já tá dobrada, eu ensinei nos hibiscos como virar a folha, né? Aqui, ela já tá dobrada, então eu vou pintar ela já dobrada, tá? Eu vou catar agora um verde mais escuro. Vou realçar aqui a minha sombra da flor nela. E aqui também, dessa minha dobra. E aqui eu tenho os riscos da folha. E essa parte aqui, que é a minha dobra, eu vou fazer no verde mais claro. Porque ela tá dobrada e eu posso usar... Então, ela estaria com mais luz, né? Teria que fazer com mais luz. Então, eu faço ela mais clarinha. E posso usar aqui o branco. Pintura tá feita. Vamos colocar aqui o papel absorvente. Pegamos um ferro bem quente. E vamos passar ele por todo o desenho. Por quê? O giz de cera, ele precisa derreter. Entrar na trama do tecido. Para que a termolina leitosa consiga, então, proteger esse desenho. Aderindo na trama do tecido também. Então, é muito importante esse passo. Você tem que passar o ferro. Se você não fizer isso, a termolina não vai entrar no tecido. Na hora que você passar, ela vai escorrer. Não vai entrar, né? Muito bem. Eu uso essa termolina leitosa. Tá? É a termolina que a gente usa. Essa é a termolina leitosa. Como que se passa? Um pincel grande, macio. Você vai passar por todo o desenho. Na vertical. E depois você passa na horizontal. Então, assim, ó. Você vai passar a termolina. E vai esperar ela secar o toque. Secou o toque, você passa. Por exemplo, eu tô passando na horizontal. Secou o toque, eu passo na vertical. E espero 72 horas pra que essa termolina seque. Tá? Tem que esperar 72 horas. Porque se você lavar antes disso, a termolina não vai proteger a sua pintura. E vai sair tudo. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana, um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus